Olá pessoal, sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo desse canal E nesse vídeo que eu troco agora você vai fugir de Bad Time Stories Ou no Brasil um faz de conta que acontece em Portugal Histórias para Adormecer Que é um filme de 2008 com Adam Sandler da Walt Disney Lembrando aí que esse vídeo vai passar pela TV aberta no dia de hoje Então se você tiver assistido já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal Também lembrando aí que tem meu canal de games fixo lá nos comentários Corre lá e se inscreve lá também Sem mais enrolações, partiu para o vídeo Bad Time Stories ou no Brasil um faz de conta que acontece em Portugal Histórias para Adormecer É um filme de comédia de fantasia de 2008 e dirigido por Adam Shankman Escrito por Matt Lopes e Tim Herrleff E estrelado por Adam Sandler em sua primeira aparição Em um filme orientado para a família ao lado de Carrie Hustle, Jonathan Morgan Hatchel, Laura Ernst Kessling, Guy Pearce, Aisha Tyler, Hustle Brandy, Richard Griffiths, Teresa Palmer, Lucy Lawless e Courtney Cox A empresa de produção de Sandler, Happy Medicine e a empresa de Andrew Gunn A Gunn Filmes, que produziram um filme como a Walt Disney Pictures E o filme foi lançado nos cinemas em 22 de dezembro de 2008 pela Walt Disney Pictures Apesar de receber críticas negativas dos críticos Foi um sucesso da beleteria depois de ganhar mais de 212 milhões de dólares Diante de um orçamento de apenas 80 milhões de dólares O diretor Adam Shankman descreve o personagem de Adam Sandler como uma espécie de personagem de Cinderela E acrescenta que ele é como o Han Solo Que foi filmado em vários locais da Califórnia, incluindo em Frozen Walks Onde o palácio do Sr. Nottingham está definido A mulher e a menininha da história medieval que pegam o chapéu de Schirer Depois que seu cavalo desaparece são a espécie de Jack Chandler Jack Chandler no caso, e a filha de Adam A sede Sandler Para fechar a presença da família, o Bulldog do filme é o cachorro da estimação Mootsball E a personagem Violet Nottingham, interpretada por Teresa Palmer É inspirada na socialidade de Perry Hilton Ambas são filhas de ricos donos do hotel Que amam as festas e que são perseguidas pela mídia Bad Time Stories tem recepção geralmente desfavorável Por parte da crítica especializada E possui um Tomatometer de 25% com base em 108 críticas do North Tomatoes Por parte da audiência do site tem 57% de aprovação Música 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 Chegamos ao final de mais um vídeo Lembrando aí que se você não tiver deixado o like, essa é a hora certa para deixar o like Também lembrando aí que no meu canal de Gamers Fiqueçado nos comentários, corre lá e se inscreve lá também para ajudar E também tem meu site lá Corre lá e vê alguns anúncios lá para ajudar no crescimento do canal Sem mais enrolações aí Eu espero vocês no próximo vídeo Música 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 Música